Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana, aqui do canal Sora Me Ajuda e hoje a gente vai falar sobre orações subordinadas adjetivas. Mas antes da gente começar esse vídeo, não esquece de ativar o sininho para receber as notificações, se inscreve aqui no canal e no final, se esse vídeo fizer sentido para você, deixe o seu comentário e não esquece de indicar o vídeo para os colegas. Bom, para a gente falar de oração subordinada adjetiva, a gente precisa pensar qual é a função de um adjetivo, né? Então o adjetivo ele busca caracterizar alguma coisa, beleza? Tranquilo, né? As orações subordinadas adjetivas são as mais tranquilas, porque a gente tem dois tipos só, né? Se você quiser ver um vídeo aqui sobre as orações reduzidas, deixe o seu comentário que nas próximas semanas ele aparece com uma dedicatória para você. Então, o que a oração subordinada adjetiva restritiva traz para a gente? Vamos pensar na palavra, né? Restritiva, ela restringe só aquela característica que vale para o que eu estou falando. Por exemplo, ó, gosto muito dos resultados dos alunos que estudam. Eu gosto, então, que estudam é a minha oração subordinada adjetiva restritiva, certo? Então, que estudam, eu gosto somente dos resultados dos alunos que estudam, tá? Então, ah, o aluno que não estuda eu não gosto do resultado dele, né? Então a restritiva, ela restringe, ela especifica. Uma dica prática aí, né? É que ela vem sem vírgulas. Então, se está dando uma característica, ela vem sem vírgulas, eu tenho oração subordinada adjetiva restritiva. Agora, a oração subordinada explicativa, ela não tem essa função de restringir, mas sim de clarear, especificar, tá? Então, por exemplo, os alunos que estudam obtêm bons resultados. Eu estou dizendo aqui na minha frase que os alunos que estudam obtêm bons resultados. Isso quer dizer que os que não estudam não obtêm bons resultados? Não, a minha frase não está dizendo isso, tá? Eu estou dando uma característica, né? Eu estou especificando quem são esses alunos que obtêm bons resultados nesta frase. Isso não quer dizer que eu estou excluindo os outros, tá? Então, assim, só para ficar mais claro, quais são as diferenças? Na restritiva, sem vírgulas e somente aquela característica e a explicativa, com vírgulas e aquela característica, distingue dos demais daquela classe, como, por exemplo, os alunos que estudam. Estão distintos, mas não quer dizer que eles são os únicos, beleza? Então, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu comentário aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações e não esquece de assistir ao vídeo anterior sobre as orações subordinadas substantivas e fica ligado no nosso próximo vídeo sobre orações subordinadas adverbiais. E você já sabe, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Sora, me ajuda!